A Conferência dos Oceanos, que está basada no objetivo número 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma conferência que intende-se enfrentar muitos daqueles problemas dos oceanos. Cada ano, mais de 8 milhões de toneladas de lixo de plástico são botadas para os oceanos. Isso causa 8 bilhões de dólares de dano cada ano. Falamos, obviamente, de um custo de 8 bilhões de dólares, mas antes desse custo estão vidas humanas. Quer dizer, pessoas, pescadores, comerciantes marítimos, operadores de turismo. Do ponto de vista da fauna, a situação é um desastre. Cada ano, mais de 1 milhão de páginas morrem por causa da contaminação dos oceanos. Ela não entende, não percebe que aquela tampinha que ela afunda na areia, em algum momento, vai acabar indo para o mar e algum animal marinho vai se alimentar daquilo. Eu acho que o maior problema hoje, em que fala-se da sociedade como um todo, é a poluição. É o descarte incorreto de resíduos, micro lixo, saco plástico, tampa de garrafa, plástica, cotonete, fio dental. Uma série de itens que a gente usa no dia a dia e que são descartados incorretamente, não só nos rios como nas praias. Preservar, temos que ter cuidado mesmo. Apesar do povo, a população não ter o cuidado que precisa, a gente precisa preservar sempre. Apesar do povo, a gente não precisa lutar no oceano. Porque, às vezes, nos dias antigos, a gente vai preservar no oceano. Então, é por isso que não temos grandes marinas, ou pequenas. É importante essa parte da educação ambiental para tentar reduzir essa lacuna que normalmente existe entre as pessoas e o ambiente marinho. É impossível falar de conservação de alguma coisa que a gente não conhece. Para a gente conservar, a gente tem que ter toda uma identificação com a questão e a gente só vai conservar o que a gente ama. E aí